Para quem não jogou contra o Ceará, treino. Quem atuou, um trabalho mais leve para recuperar. Nada muito diferente de uma rotina. Na semana do segundo Clássico Rei de 2019, aqui no Fortaleza, a novidade ficou por conta da apresentação do volante Felipe Araruna. O atleta recém-contratado junto ao São Paulo vem por empréstimo até o final desta temporada para o Tricolor. O atleta tanto pode jogar como volante, como também na lateral direita. A última partida de Araruna foi ainda na Taça Libertadores da América, quando o São Paulo foi eliminado pelo Talheres. Eu fiz jogos 90 minutos já em 2019, mas eu estava nesse jogo, eu entrei, mas nos treinos do São Paulo a gente faz amistosos, então é totalmente possível você ter ritmo de jogo. Então eu estou preparado, se ele precisar, eu estou disposto a jogar. A Araruna já conhece o técnico Rogério Senne quando dirigiu o São Paulo. Foi Senne quem deu a chance no time principal. É, o Rogério no São Paulo, ele subiu não só eu, como outros jogadores jovens que vinham se destacando na categoria de base. E acho que o trabalho bem feito e a confiança é do dia a dia, né? Então acho que eu pude demonstrar isso para ele. Dentro dos jogos que eu fiz, acredito que eu tive uma boa resposta, senão eu não estaria aqui e não teria tido outras oportunidades com ele. Araruna foi a última contratação do Fortaleza para o campeonato cearense. Foi regularizado nos acréscimos, mas não quer perder tempo. Se for preciso, já pode jogar domingo. Estou pronto para jogar, até porque eu vinha treinando até o final de semana, que foi quando de última hora a gente conseguiu fechar o acordo. E estou pronto, estou pronto. E aí é a opção do Rogério. Vou treinar essa semana aí forte para poder estar disponível e fazer o meu melhor aí, se possível, no jogo. Felipe Araruna Hoffman. O Hoffman vem do Rio Grande do Sul, mas o Araruna é daqui da terrinha mesmo. É uma mistura boa, né? Mas sim, meu avô nasceu aqui em Fortaleza. Então é uma cidade que eu tenho um carinho já especial por ela. Tem alguns parentes, sim, por aí. Um pouco distante, né? Porque de São Paulo para cá é meio longe, mas não deixa de ser importante para mim. No dia do seu aniversário, Felipe Araruna foi apresentado no Fortaleza. Com raízes cearenses, agora é fazer história em outro tricolor.